Compartilhar aqui a apresentação Estão conseguindo visualizar aí? Está visualizando a apresentação? Travou? O meu está travado aqui, mas travou aí também para vocês? Não travou, ok. Está vendo aí, André? Está conseguindo ver a apresentação? André, está conseguindo ver ou não? Está, dá muito o seu microfone. O microfone está muito. Esse o André está vendo a apresentação. Está conseguindo ver a apresentação? Ou não? Está conseguindo ver a apresentação, o slide? Sim, estou aqui. Estou vendo. Ah, está, entendi. Vamos lá. Como hoje estava de home office, falei que ia ter que fazer, porque é dia 18, e hoje é dia 11, e acabam as inscrições. Uma parte do período de isenção ainda tem, mas isenção é muito difícil. Ou você é doador de médula office, e tem outras situações ali, cadastro público, mas vou até passar ali na frente. Está baratinho a inscrição. Vou passar aqui o slide. O TRF1 acaba no dia 22, que são os dois cargos, e as informações principais, que são as importantes aí, é porque, na verdade, nós temos dois cargos hoje na área de segurança do Poder Judiciário. Tem o cargo de técnico de segurança, agente de segurança judicial, e o inspetor. Eu trouxe aqui especificamente do técnico, que ele vai ter tanto nos dois, tanto no TSE quanto no TRF1, mas no TRF1 também tem o cargo de analista, seria nível superior analista, e seria o cargo, se ele é correto, o inspetor. Aqui eu trouxe a remuneração inicial de técnico, que é de 8.529,65, e crescido a gratificação de atividade de segurança, que é esse cargo novo que foi criado. Não, a prova do outro vai ser no dia 29. Um vai ser no dia 22, que é o TSE, e no dia 29 é do TRF1. Mas o Carlos, os dois cargos são bem parecidos. Eu vou mostrar as matérias, e o que eu vou estudar para onde está estudando para os dois. Eu acho que até o Alex tinha falado que você também vai fazer prova, tem que ver o horário, porque não sei qual é o horário da sua prova que você vai fazer, mas pode ser um contraturno. Não sei se é o dia todo de prova. Aqui é só um horário de prova, ou é de manhã ou é tarde, posso vir para você. Mas se tiver pique, dá para fazer a prova de manhã. Uma prova de manhã, outra prova tarde, das P7, se você for horário. Se é de manhã, das P7, se você for tarde. Vou dar uma olhada daqui a pouco, a gente olha o edital. E além disso, você tem o auxílio alimentação, a ciência pré-escolar. No caso específico do pessoal que é da área policial, tem adicional de treinamento e tem o adicional de qualificação, especialização, mestrado e doutorado. Ou seja, carreira na área judiciária, federal e tópica. Você já inicia aí, mesmo que você não tenha todas essas gratificações, mestrado, doutorado, especialização, você já recebe em nosso mil, mais auxílio alimentação, que já passa de 10 mil, salário inicial. Em 2025, vai aumentar a remuneração inicial, e aí as gratificações também aumentam. Temos até a favela depois, só para vocês darem uma olhada. Então, esse aqui é o aumento de técnico, já está previsto até o início e final de carreira e o de analista em início e final de carreira. Em 2024, está 13 mil, aquele básico, e em 2025, vai para 14. Mais aqueles adicionais, em torno de 16, 17 mil, o analista. O analista, para a área de segurança, só tem no TRF1, que é chamado espetor, nível superior. O técnico tem tanto no TSE quanto no TRF1. Inscrições, está aí, o técnico, o judiciário, que é chamado especialidade de agente de polícia judicial. O técnico é R$ 85,00, a inscrição. E, no caso do TRF1, você tem duas possibilidades. Inclusive, pode fazer as duas, porque as provas não são no mesmo horário. Uma prova é de manhã e outra é tarde. A matéria é basicamente a mesma. Vale a pena até fazer os dois no TRF1, tanto analista quanto técnico. E, em questão de nível superior, você pode usar um curso de tecnólogo de dois anos. Então, para analista, você tem a especialidade, o nome é chamado inspetor de polícia judicial, e o de técnico, a área administrativa de especialidade de agente de polícia judicial, que é o mesmo nome do TSE. A inscrição é um pouquinho maior, 90 e 120. Vamos lá. E aqui começa a questão, que são as estratégias que eu tinha falado já com alguns, pelo WhatsApp. Então, você tem no TSE, essa aqui é a prova do TSE, a prova vai ser feita pela SESP, que é a atual SEBRASP, então são itens, certo ou errado. É uma prova até interessante, tem várias técnicas que vão fazer essas questões de certo ou errado. E aí você vai ter 50 questões de conhecimentos básicos e 70 questões de conhecimentos específicos. E aí tem a questão específica, que eu passei para alguns, que se enquadram nessa situação, que são as pessoas da autodeclaração, de negros ou pardes, que, nesse caso, esses valores, esses valores estão colocados aí, e eu vou botar a Marra lá na frente, se você tirar uma nota inferior a 20% da ampla concorrência, você automaticamente já vai para a próxima fase, que seria a fase de aptidão física. É corrida, barra e abdominal. Tem que ver lá, mas se tem mais algum, se é diferente um no outro, mas é o básico da área policial. Corrida, barra e abdominal. E aquele ponto. Então, as provas, os candidatos que se declararem negros, que obtiverem a ocorrência da posição de 20% inferior à patroação mínima estabelecida para a aprovação dos candidatos de ampla concorrência, nas provas do objetivo, serão convocados para esse teste de aptidão física. Então, todo mundo vai ser convocado para esse aptidão física e fizer o mínimo. E qual o mínimo? Na ampla seria o mínimo, ou seja, das... Vou voltar aqui. Das 50 questões, você fazer 10 pontos. No caso de candidato portador de necessidades especiais indígenas e negros, 8 pontos. No caso dos 70 pontos do conhecimento específico, você teria, na ampla concorrência, fazer 40. Aqui, o autodeclarado negro vai ter que fazer 32. Na soma total, se ele fizer 44, ele vai para o teste físico. Não tem classificação. Ou seja, se você fez os 44 pontos, automaticamente você vai ser chamado para fazer o teste físico. Por que a justiça fez essa regra aqui? O que acontece? Eles colocavam um limitador, uma nota de porte para quem iria ou quem não iria fazer as próximas fases. Acontecia que eles chamavam uma quantidade X de pessoas. Só que, normalmente, nesses tipos de concurso, a maioria das vezes, se você limita a quantidade de pessoas, é muita reprovação em teste físico. Teve agora a prova da Polícia Militar do Estado Federal. Então, muita reprovação em teste físico. E como tem uma questão também, no caso aqui de indígenas, PCD e pessoal negro, você também tem muita reprovação na banca de hétero e identificação. Ou seja, você também vai estar se botando em uma banca para comprovar a sua autodeclaração. E há uma grande reprovação. Então, se você limita mais X pessoas, 10 pessoas, chega lá, metade, 50% fica no teste físico. Não faz os índices mínimos, já fica 50%. Dos 50 que vão para o teste médico, outros 50 ficam. Aí, dos 50 que ficaram, só ficou 25%. Dos 25 que ficaram, vai para a banca de hétero e identificação, que é para a verificação da autodeclaração de negro. Aí, a maioria, aquele negro, tchau. Acabou o concurso, não aprovou ninguém autodeclarado negro. Então, por isso que eles dão essa margem maior de mais pessoas, porque aí você tem uma margem maior de, eventualmente, se muitos candidatos foram reprovados nos testes físicos, se muitos candidatos foram reprovados nos estudantes de saúde, muitos candidatos foram reprovados na banca de hétero e identificação. Então, sempre que você vai ter margem, que em concursos anteriores não tinha essa questão de, vai todo mundo, pegava no final, não tinha aprovados do pessoal da reserva de vados. Não tinha PCD aprovado, não tinha indígena aprovado, não tinha nem que chamar um determinado número X. Então, essa mudança é recente, de 2023, que foi mudada nos editais dos concursos da Justiça Federal, como todo. Conhecimento, o conhecimento em si que vai ser cobrado. Conhecimentos gerais, no caso aqui, eu estou falando ainda do TSE, mas é bem parecido com o TRF. As bancas são diferentes, TRF vai ser FGB, aqui eu estou falando de SESC. Língua portuguesa, Direito Administrativo. Esse é conhecimento gerais para o cargo do TSE, que é o Agente de Polícia Judicial. Conhecimentos específicos. Aí já entra que ninguém vinha estudando esses assuntos. É um cargo novo, foi criado recentemente. Como eu falei, teve os eventos de 2022, dependente da sua posição partidária, o pessoal vai estar na aula, quando o pessoal vai assistir depois. teve os eventos. Os eventos aconteceram em 2022, no dia 8 de janeiro. Eles abriam os olhos para o STF, vários tribunais que precisavam de uma segurança mais qualificada. E foi criado em 2022, 2023, essas carreiras, reestruturadas, essas carreiras da área de segurança. Então, ninguém sabia o que poderia ser cobrado. Você tem os concursos já regulamentários, de Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia do Senado, mas não sabia como é que a polícia nunca tinha feito em poucos concursos na área de segurança para a justiça. Inclusive, no Ministério Público vai ter o primeiro concurso para a área de segurança. Vai sair. Então, esses assuntos, ninguém está dizendo assim, eu já vim estudando isso, até porque vai ser cobrado agora. Então, você vai ter segurança e dignatários, noções de planejamento de segurança, noções de segurança da informação, noções sobre serviço de inteligência, noções de gestão de conflitos, noções de combate a incêndio, e noções de primeiro socorro. Isso aqui seria o conhecimento de segurança judiciária. Mas ainda tem mais assuntos que vão ser cobrados aqui, que vai ter a legislação específica, então, aquelas legislações voltadas ao direito penal, então, crimes contra a administração pública, crime de menor potencial defensivo, abuso de autoridade, crimes de racismo, Estatuto da Pessoa com Deficiência, legislação sobre documentação pessoal, e ali é o Estatuto do Desarmamento. Então, você tem o Sinar, Merino. E o que mais? E aqui não são os direitos humanos, e, propriamente dito, o direito penal é processo penal, tudo junto ali. Então, esses são os assuntos que vão ser cobrados no concurso do TSE, que é a banca específica SESP, Sebrasp. No caso dos editais da SESP, ele nunca, assim, não me lembro, ele nunca coloca a quantidade de questões que vão ser cobradas. Se for dar certo ou errado. Quando é ABCDE, às vezes até coloca. No concurso de magistratura que eles fazem, eles colocam. Mas, no caso, é que eles não colocam. Então, eu fiz aqui uma suposição do que vai ser cobrado, qual a distribuição desses ídolos. De novo, o edital não tem essa distribuição. Então, você tem aqui, eu coloquei aqui, em conhecimento geral, só tem duas disciplinas, português e direito administrativo. Então, pela lógica, ou vai ser 25 de português e 25 de direito administrativo, ou 30 de português e 20 de direito administrativo. acho que a distribuição lógica vai ser essa. Sempre mais de português e conhecimentos gerais. Toda a prova da SESP, mesmo que tenha outras disciplinas juntos, português sempre é disciplina de conhecimentos gerais, tem o maior número de itens e questões lá nos assuntos. Tem conhecimentos específicos, conhecimentos gerais, português. Tem conhecimentos específicos, são três disciplinas. Logicamente que segurança judiciária é uma disciplina grande. São vários assuntos dentro de uma chamada disciplina segurança judiciária, mas tem várias matérias ali dentro. Para mim, seria a... Teria bastante itens, 30 itens. Direitos humanos, os 10 itens. E direito penal e processo penal, que também é a base da área de segurança, seja na segurança pública, PM, polícia civil, ou agora nessas carreiras judiciárias, seriam os 30 itens, 15 de cada um. Então, essa, para mim, seria a visão, uma preparação para o TSE. Lógico que eu estou passando rapidamente aqui, depois a gente vai entrar ali no aplicativo, numa plataforma, para mostrar para vocês como fazer uma preparação para esses assuntos, estudar especificamente. Aqui é o TRF1. O TRF1 muda um pouquinho. O TRF1 você tem tanto analista, que é a especialidade do inspetor, quanto técnico, a especialidade de agente de polícia judiciária. a que, além de português e administrativo, entra também raciocínio lógico, sustentabilidade e direito constitucional. Mas mantém ali um nível razoável de questões, 40 questões. Lembrando que a FGV é aquele padrão de prova normal que a gente está acostumado. A, B, C, D e E. A SESP, que é um modelo diferente, que normalmente a gente não está acostumado a fazer provas durante a nossa educação formal, primeiro, semontral, universidade, não é certo ou errado. Só para que você dê ou é, ou perguntas subjetivas abertas. No caso da FGV, é o padrão normal. É uma alternativa, uma pergunta com cinco alternativas. E 40 questões de conhecimentos específicos. Então, vai ser 80 questões. Apesar de, lá no outro edital, no SESP, aqui, no SESP, você tem aqui 50. Aqui, vamos estar aqui. No final, aqui, você vai ter, cadê aí? 120 itens, 40 questões a mais do que a FGV, mas aqui, em tese, a prova é mais rápida, que é só certo ou errado. Na verdade, você tem, na verdade, em cada item, uma pergunta já. Ali, apesar de ter, aqui é 120, apesar de ter 40 questões a menos, aqui é muito mais pesado a FGV, porque são, cada questões, na realidade, tem cinco itens. Então, na realidade, você multiplica 80 vezes 5. É muito maior. É como se você tivesse, se tivesse aí, 400, não é? 8 vezes 5, 40. 400 itens lá de cima. Vai ter, cada questão vai ser A, B, C, D e E. Então, aqui, é muito mais pesada a prova para fazer ali. Aqui, como a Justiça Federal é padronizada, apesar de ser outra banca, o padrão de classificação é isso. Você vai ter 12 questões, no mínimo, para fazer das 40, no caso de quem é autodeclarado, negro, indígena ou portão de cidade especial, tem que fazer 10. Então, você tem que fazer 20 questões de classificação específica. Para ser aprovado na ampla concorrência, você tem que ter 20% a menos no caso de pessoal da cota. Então, você vai ter 16. E no total da prova, que é 50%, que é 40, né? Dos 80, quem é autodeclarado tem que fazer 32. Então, a regra é a mesma que é uma resolução do CMJ. As disciplinas, basicamente, as mesmas, como eu falei, no caso do Conhecimento Geral, isso é aquele setor constitucional e sustentabilidade ali. Então, você tem português, raciocínio lógico, que não tem no TSE, sustentabilidade, que não tem no TSE. Direito administrativo tem no TSE, que é só português e direito administrativo, e direito constitucional, que entra aqui no TRF1. As disciplinas mudam um pouquinho. Se você for fazer para inspetor, que é o analista, você vai ter que estudar penal e processo penal, igual. Só que você vai ter direito digital, que é uma disciplina que não tem para técnico, para agente. Direitos humanos tem, igual também. E atividade de inteligência. Isso aqui é para inspetor, analista. Atividade de inteligência, não tem lá para o técnico. E direitos humanos e segurança de ignatários, essas duas disciplinas também têm. Então, você estudaria a mais para fazer tanto o inspetor, quanto a analista no TRF, essa disciplina aqui de inteligência, atividade de inteligência. É bom que já serve para quem vai pensar no futuro, fazer o concurso da AVI, que a Agência Brasileira de Inteligência também está para sair. E direito digital. Teria duas disciplinas a mais, direito digital e inteligência. no caso de agente. Opa, pulei, pulei. Pulei. No caso de agente, aí você já entra. Segurança de ignatários, que é igual também lá ao TSE. Segurança orgânica, que é aquela mesma disciplina que eu coloquei lá, que se divide em várias, só que aquele agrupou muito e não estrechou. Mas se você comparar, vai ver que é bem parecida com a mesma disciplina lá do TSE, de segurança. E a legislação, isso aqui é de agente, é igualzinha a legislação também do TSE. Então, se você estudar para o TSE, a prova é uma semana diferente, 22 e 29, você também vai estar estudando para o TRF. Lembrando que são bancas diferentes, estilos diferentes de fazer a prova. Um é certo ou errado, a outra a, B, C, D e E. A vantagem também é que no TRF1 você pode fazer os dois cargos, tanto analista e quanto técnico. Acho que analista é de manhã, a prova, é analista de manhã a prova e técnico é à tarde a prova, no dia 29. Só tem que ver com o Alan qual o horário da prova de técnico do TSE no dia 22, no meio do dia das PCS. E aqui eu até brinquei aqui, vamos logo, vamos logo, começa a ter impondo. Como estudar isso aqui? Então, eu, normal, vou até tirar aqui, que eu vou ter que entrar no aplicativo aqui. Então, eu vou descompartilhar, que é a ferramenta que eu uso para montar aqui meu plano de estudo. Na verdade, é só acrescentar aqui, que aí depois eu vou para lá. Qual é a estratégia que eu uso lá? Qual a estratégia que eu uso lá? Eu vou mostrar na prática como é que eu faço, que dá esses 20 minutos aí de aula. E eu mostro na prática, mas qual é a estratégia? Como é que eu... O ideal é estudar essas disciplinas aí que a gente colocou. O ideal é estudar o chamado diagrama de parede. É você pegar 20% das disciplinas que caem 80% das vezes na prova. Isso também vai servir até para as percepções. Como é que funciona isso? Na verdade, de onde é que vem esse diagrama de parede? Tem um ciclo de parede, na verdade. O ciclo de parede deriva da observação de VF do parede de que apenas poucas vitais das vargens em seu jardim produziu a maioria das boas e ervinas. Ou seja, um pouco que, na verdade, rende muito. Porque, na verdade, o que acontece? 20% da entrada de tempos, recursos e esforços é responsável por 80% da produção. Resultados sem recompensas. Deixa eu passar para cá. Então, o que é que você tem hoje na ciência sobre esse princípio de parede? O parede percebeu, aí a história em si, de quando se julga em si, que 80% da terra da Itália pertencia a 20% da população. Ele, então, fez pesquisas sobre outros países e descobriu, para sua surpresa, que uma distribuição semelhante acontecia. Ou seja, se você perceber, grande parte das situações para estudo, para o trabalho, ou até para pesquisa científica, 20% das coisas é que dão 80% dos resultados. É uma lógica que ocorre em vários segmentos. Então, você tem aqui, por exemplo, na Microsoft notou que ocorre os 20 primeiros clubes, 20% dos 20, 20% dos primeiros clubes mais relatados, 80% dos deuses e planos relacionados ao sistema e ao eliminado. É um teste de carga, que é uma prática comum estimar que 80% do tráfego ocorre em 20% do tempo. Ou seja, se você pegar os engarrafamentos nas grandes cidades, onde é que está concentrado o engarrafamento? De 7 da manhã às 9 da manhã e 5 da tarde às 7 da noite. a lógica do trânsito. Engenharia de software. Novo e Arthur expressou o corolário. 20% do código obtém 80% dos erros em contra e com certos. Disse que cerca de 20% dos esportistas participam de 80% das grandes competições e destas, 20% ganham 80% dos prêmios. Isso também pode ser aplicado a equipes em muitos esportes populares. Então, você percebe que esse princípio se utiliza em várias áreas. Ou seja, os grandes atletas, os grandes jogadores dos futebols. É aquele grupinho de 20% que ganha praticamente tudo. Ok? Depois eu passo para você. E aqui você tem 20% mais ricos, tem 80% das rendas. Você tem aqui o princípio de parede que tem sido usado também em treinamentos em que aproximadamente 20% dos exercícios tem 80% do impacto. Sendo que o treinador não vai focar muito em treinamento variado. Ou seja, é atividade aí de educação física do André. Enfim, os filtros que fazemos lá na plataforma que eu vou mostrar, que é a plataforma chamada TEC no curso, você consegue perceber aqueles 20% dos assuntos que vão corresponder a 80% dos itens ou questões que são normalmente cobradas nos concursos. Então, pegando o edital do TCE, pegando o edital do TRF1, nós conseguimos fazer esse filtro. Eu peguei aqui aleatoriamente, por exemplo, a disciplina 8.112, a lei 8.112, e percebe ali que você tem quatro itens, quatro itens, quatro capítulos ali da lei do regime disciplinar, as formas de provimento, o processo administrativo disciplinar, das licenças afastamento e concessões, correspondem a 80% das questões que caem sobre direito administrativo e sobre a lei utilizada. E aí, a gente vai conseguir fazer, e é bom fazer, por banca, SESC e FGV, por causa dessa especificidade, porque, muitas vezes, os 20% mais cobrados em uma banca podem não ser os 20% mais cobrados em outra banca. Então, a vantagem de utilizar a plataforma é que, o tempo todo, você vai mudando os seus filtros. Você tem mais um exemplo da lei de licitações, a lei de licitações anterior, a lei 8066. Você tem ali um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis itens da lei. Então, você tem contratação direta, dispensa e imedibilidade, modalidades de licitação, princípios de licitação, definições de obras e serviços de compra, concorrência chamada do preço de convite e licitação dispensável. Essa lei está revogada, mas é o que mais tem hoje. A lei 14136, que é a nova lei de licitação, ainda não tem tantas questões. Você percebe que seis itens da lei, alguns desses itens foram transpostos para a nova lei e são os mais cobrados. Então, você ainda continua tendo dispensa e imedibilidade, você continua tendo modalidades de licitação que hoje são diferentes, tem algumas, essa tomada de preço de convite não existe mais, existe a concorrência, situação dispensável também. Então, é essa estratégia que nós vamos usar lá para monitorar o edital do TSE e do TRF1. compartilhar aqui. Compartilhar aqui. Então, a plataforma, eu vou voltar aqui nisso, a plataforma que nós usamos para fazer o monitoramento das questões é a plataforma TechConcursos, que lança aqui. Uma das formas que você pode fazer mais rápido para fazer o monitoramento das questões é ir aqui em guias e pegar aqui guias TSE. Então, você vai ter aqui todos os guias prontos do TSE. Então, vamos pegar aqui o guia técnico-judiciário, agente de polícia, técnico-judiciário, agente de polícia-judicial. Então, você já tem aqui todos os filtros feitos das disciplinas que caem para o TSE para agente de polícia, técnico-judiciário. Você pode usar esse e fazer o refinamento ou você mesmo fazer pequenos filtros das disciplinas que você quer mais detalhes ou de algumas leis especificamente. Eu normalmente uso esse. Então, você vai aqui e salva tudo. A gente já salvou. Então, já está todas as disciplinas aqui, cara, para, técnico, agente de polícia-judicial. e como é que você consegue chegar àqueles 20, 80, ou o diagrama de parede, ou o princípio de parede. É só você entrar aqui na plataforma, que é português, vai aqui em índice, vai ordenar, relevância, assuntos. E você vai perceber aqui que o assunto mais cobrado pela CESP é interprodução de texto. Segundo mais cobrado, concordância verbal e nominal. O terceiro mais cobrado, pontuação. O quarto, regência. E o quinto, crase. Ou seja, se você começar a estudar o TSEA hoje, você tem que começar por aqui. Porque a lógica é você começar a entender, dominar e aprender aquilo que vem mais sendo cobrado na prova. Eu não estou dizendo aqui que é para você estudar único e exclusivamente isso. O que eu estou dizendo é você sair do zero e se tornar já de cara competitivo. Em especial, se você é uma das pessoas nas quais eu falei que você tem direito a ser autodeclarado preto ou pardo, ser autodeclarado indígena ou ser portador de necessidade especial. E aqui, com essa estratégia, você rapidamente consegue chegar àqueles níveis mínimos ali cobrados para que você possa avançar para as casas seguintes. Tem os testes de exames físicos e depois os exames médicos. Vamos voltar aqui para mostrar outras disciplinas. Vamos ver penal, direito penal. Se você filtrar aqui direito penal, isso aqui é o TSEA, estamos falando somente o TSEA nesse momento. relevância assuntos. Então, para o TSEA, você começaria estudando em direito penal. Primeiro, nos crimes praticados por particular, contra a administração pública, concurso de pessoas, imputabilidade penal, artigo 2628, conflito de leis penais no tempo, homicídio, furto, peculato. ou seja, aqui, você já sairia do zero para a quantidade, eu acho que até aqui, até 33. Ou seja, peculato, dolo, culpa e peter dolo, artigo 18 e 19, e roubo e extorsão. Ou seja, pegando esses itens, dá um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, um, uma, dez. Dez assuntos de quantos? Dezenas de assuntos aqui, chega até uma centena, não sei, só quanto a gente está, mais de 50, sim, fácil. Mas nesses dez assuntos, de, sei lá, mais de 50, seria o foco de início do estudo. de novo, eu não estou aqui propondo que se estude somente esses assuntos, mas que se inicie a partir deles na preparação estratégica, em especial para quem está naquela questão de 20% menos dos limites de corte para ampla componência. Porque, com certeza, aqui, nesses filtros, você consegue chegar mais rápido a um nível azulável ali e conseguir avançar mais fácil. Vou fazer mais um aqui de direito processual penal. Então, você percebe que não é tão tantos assuntos assim para estudar. Onde está até bastante razoável, mas ainda consegue fazer com que fique melhor ainda. Então, aqui, bem que aqui são poucos assuntos, mas está sendo cobrado o processo penal para o TSE, para agente de segurança judicial. Seria inquérito policial disparado aqui praticamente quase 40% depois prisão flagrante quase 20%. Só aqui já deu 50% das questões. 23,37, 50%. Aqui, mais 13, 63, prisão preventiva. Depois, teoria geral da prova penal, ou seja, provas. Você teria ali 63, 73. Pegaria mais esse aqui, 55% da liberdade providória com sem fiança. Daria 1, 2, 3, 4, 5. 5 assuntos, você tem aqui 80%, 37% com mais 23%, aqui já daria, não, aqui daria 60%. 60, 73, 83, 83% com mais 5%, 88% das questões estão aqui nesses 5 assuntos para você iniciar o estudo. Eu tenho absoluta certeza que você consegue chegar muito rápido aos 50% em uma prova da SESP fazendo esses filtros. não estou dizendo, de novo, repito pela terceira ou quarta BGA que não é estudar somente esses assuntos, mas iniciar com eles, fazer aprofundamento, fazer resumos, fazer bisus, fazer mapas mentais, assistir uma aula em vídeo, debater, fazer bastante questões desses assuntos e esses assuntos seriam assuntos para o candidato iniciar os estudos para o TSEP. Esse aqui dá para você fazer para essa plataforma. Há filtros mais específicos. Como assim, filtros mais específicos? Por exemplo, lá você tem a legislação. Você tem lá nas disciplinas de legislação as próprias leis, os números da lei. Você tem aqui Estatuto da Pessoa com Deficiência. Você mesmo, ao invés de estudar todo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, você pode criar seu filtro aqui. Aqui é um pouco diferente, você vai no início, vai criar um caderno, você vai aqui Matéria e Assunto, digita aqui o número da lei, vai aparecer aqui todo o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tudo isso aqui é do Estatuto. Então, você vai botar tudo aqui. Toda a lei. Clica tudo, porque separou direitinho cada aspecto da lei. Clica em tudo. Estatuto da Pessoa com Deficiência cai no TSE e no TRF1. Ok. Vou botar aqui no caderno do TSE. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso. Gerei. Você tem 2.557 questões aqui no TEC. O objetivo não é fazer essas questões. O objetivo aqui é você ver o que mais vem sendo cobrado por todas as bancas. Vamos fazer primeiro aqui todas as bancas. Então, você vai aqui e criou o Estatuto do Idoso de relevância somente assuntos. E aí você tem aqui o artigo 15 ao 19 que é o direito à saúde das disposições preliminares dos crimes da política de atendimento ao idoso de 46 e 168. Só aqui você tem bota até aqui só para os mestrados não. Então, aqui você tem 18 com 18 36 mais 11 47 mais 7 7 47,54 com mais 7 61% dos assuntos. em vez de você ficar lendo aleatoriamente a lei você vai e filtra a lei. Então, você pode fazer isso com as várias legislações lá Estatuto do Desarmamento Lei de Racismo Toda a legislação que está lá Estatuto da Pessoa com Deficiência Estatuto do Idoso que a gente fez aqui AIDVA mas aqui está todo 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 o que já foi cobrado de várias bancas FCC, Funesp Sebrás FGV Eu quero só a SESP Você vai aqui configurações Você edita o filtro Eu não quero essas 2.557 Eu quero só Vai aqui Cadê a banca? Vai aqui só na SESP que é o TSE SESP que é para 239 questões cobradas pelas SESP Estatuto do Idoso Sintra Vai de novo aqui e já está feito eu acho relevantes assuntos então vai ver artigo 1 ao 7 disposições preliminares ou seja todas as bancas já vinham cobrando com razoável margem bastante margem disposições preliminares continua ou seja mostra que não é só não é só a SESP é que a SESP está cobrando bastante disposições preliminares não é só a SESP todas as bancas cobram bastante até que quando você não colocou filtro nenhum só a SESP também estava entre os assuntos mais recorrentes cobrados Estatuto do Idoso Direito à Vida não aí está faltando para ordenar ela é nossa procuração e não ordenou aqui agora sim agora sim agora sim agora sim agora sim que a ferramenta estava dando o book agora sim o que mais se vem sendo cobrado na SESP sobre o Estatuto do Idoso nos crimes contra os idosos no Direito à Saúde que também estava tanto dos crimes quanto do Direito à Saúde também estava entre os mais cobrados lá do primeiro filtro que a gente fez todas as bancas exposições preliminares ou seja se repete você começa a perceber que há uma coincidência entre o que todo mundo cobra e o que uma banca específica cobra há uma outra divergência às vezes um outro assunto mais proponente para uma banca que tem relação mas você percebe que em geral o que é cobrado no concurso público sobre determinado assunto acaba se repetindo na maioria das bancas é o assunto mais relevante daquela lei exposições preliminares eu acho que é só entraria transporte e acesso à justiça que não estava naquele primeiro filtro o que mudaria seria esses dois últimos aqui e aí topo os mesclados teria que ver uma classificação melhor ou seja além de fazer o filtro da disciplina como um todo você consegue fazer especificamente o filtro de cada lei de cada legislação e aí você consegue ser mais assertivo na hora do seu estudo de novo o ideal correto é estudar todo o edital mas focando aqueles assuntos que vem sendo mais cobrados tanto para aprofundamento da teoria mapa mental visúrbio tabela esquema quanto resolução de questões e os demais assuntos que não são sendo mais cobrados você também tem que estudar mas não com tanta ênfase porque a grande sacada de fazer esse estudo em filtros é você saber que aquilo que vem mais sendo cobrado é aquilo em que você está dando já prioridade é aquilo em que você está preparado e se aqui eu se repetir o que é normal estatisticamente você está preparado para fazer o mínimo naquela prova era isso que eu gostaria de passar da aula de hoje não sei se o André está aí o André ainda está aí estou aqui meu irmão era isso tem alguma dúzia alguma pergunta então beleza assim tem a culpa que eu estou tentando resolver algumas coisas aqui tentei acompanhar um pouquinho esse aplicativo que você está utilizando aí é o TecConcurso é uma plataforma chamada TecConcurso deixa eu só parar a gravação TecConcurso TecConcurso aí é aí nessa plataforma aí eu faço os feudos nas questões elas já vêm explicando é